E essa corrente é uma corrente muito elegante e agromet dupla pessoal, é um elo simplesmente sensacional, tem 4,5 milímetros de espessura por 70 de comprimento e o fecho ao lagosta no material de aço inoxidável. É uma corrente muito resistente que aguenta banho, chuva, mar, o que você quiser, muito boa mesmo, não precisa nem tirar de pescoço uma beleza dessa hein. E assim ficou pronto.